Música O Portal AgroLink entrevista o Giuseppe Romeu, ele que é gerente geral da Corg do Brasil, empresa que está participando pela primeira vez aqui da AgriShow nesta edição de 2015, aqui em Ribeirão Preto. Romeu, o que a empresa está trazendo aqui para o mercado brasileiro? Bom, primeiro a empresa entrou o ano passado oficialmente e diretamente no mercado brasileiro, que acha muito importante e fundamental estratégico hoje em dia para o desenvolvimento e exportação das máquinas que são produzidas na Itália. Está trazendo máquinas de todo tipo, para passeio, para borracharia, para oficinas mecânicas e também para o campo agrícola. Então nós temos várias máquinas já instaladas durante o tempo no passado, empresas primárias, que não posso nomear, mas são empresas líderes mundialmente, que já estão usando o nosso equipamento faz mais de 20 anos no Brasil. E a partir dos últimos 5 anos tivemos muito éxito na instalação de nossos equipamentos, que são desmontadoras de pneus, para pneus a partir de caminhões, ônibus e até agrícola de 58 pulgadas. Temos vários modelos, ok? Isso para, digamos, fortalecer nossa liderança a nível mundial como especialistas no trabalho de montagem e desmontagem de pneus. Mas nós somos líderes também mundialmente em campo de balanceamento, em campo de alinhamento também. No campo de desmontagem, somos sem dúvida o número um no mundo. Vamos desde o campo da Fórmula 1, onde somos os primeiros fornecedores e únicos fornecedores na Fórmula 1, até justamente o campo agrícola, onde montamos pneus até 58 pulgadas, que são enormes, até 2.500 quilos de peso conjunto roda-pneus, e que vão do campo agrícola, forestais, movimento terras, qualquer tipo de, digamos, veículos enormes que usam pneus muito grandes. Nós somos capazes, com uma tecnologia especializada, inclusive no modelo top, automatizada totalmente, estou falando do Master, do Monster AGTT, de montar e desmontar automaticamente, sem mexer com as mãos do funcionário. Isso significa segurança no trato do pneu, da roda e, basicamente, do funcionário, que tem segurança própria e não se cansa, não usa as mãos para desmontar um pneu, por exemplo, de 1.000 quilos, 1.500 quilos. Então, essa é a diferença que nossos equipamentos fazem. Ou seja, Romeu, esta troca manual, a montagem e desmontagem de pneus, por exemplo, de tratores, já não dá mais para o mercado, hoje já não comporta mais, né? Realmente, eu, a primeira vez que visitei a Agri-Shop foi ano passado, como eu te contava antes, e decidi de expor essa máquina, porque tem um mundo ainda que não conhece, que tem uma solução tão fácil, tão rápida, porque é muito rápida e muito segura, para desmontar pneus agrícolas. Então, nossas máquinas realmente fazem pensar aos visitantes, dizer, já a marreta, tudo o resto, esqueça, é perigoso, é costoso para o cliente. Então, nosso equipamento, como, por exemplo, esse Monster GTT, que eu estava te mostrando antes, é uma máquina totalmente automatizada, automatizada, muito potente, ok? Que chega a desmontar pneus de qualquer tamanho, né? Até, até, capaz, aqui se vê em todos os movimentos automatizados. Mas é muito simples, para quem queira ver, operar nosso equipamento, se é só entrar em nosso site, corgidobrasil.com.br, ou no Google, digitar o modelo da desmontadora. Estou falando especificamente desmontadora, mas a mesma coisa para balançadoras e alinhadoras. Temos testes de freios, testes de suspensões, jacaré, hidráulicos para caminhões. Temos um imenso universo de equipamentos que são produzidos em Itália, com qualidade europeia, certificado e tudo mais. No caso das desmontadoras, que é, digamos, a solução específica nesse campo agrícola, é só digitar o modelo, tipo HD900, HDM400, que estamos expondo aqui na feira, ou Monster GTT. É só digitar no Google, sai o link no YouTube e se vê em todos os vídeos. Não tem forma melhor para o cliente que ver o vídeo da máquina operando para se dar conta da facilidade de uso da máquina mesma. É uma solução fantástica, que infelizmente aqui no Brasil ainda poucos conhecem. Bom, os interessados, então, que estão visitando aqui a AgriShow 2015, a Corg também está com o stand montado. Agora é pela primeira vez, é isso? Exatamente. É o primeiro ano, digamos, estamos no stand G56, no pavilhão interno. Infelizmente, por tempísticas e outra problemática, não conseguimos estar na parte externa, onde, se Deus quiser, vamos estar o ano próximo, porque teríamos mais visibilidade, e esse é o nosso entorno, de gente que lida com pneus, lida com tratores, mas a gente já começou a conhecer a máquina. Tem muita gente que vem dentro, porque já está se falando da novidade e da qualidade do nosso equipamento. Então, estão todos convidados, stand G56, dentro do pavilhão da fera, aquele coberto de lona. Tá certo, esse é o Guilsepe Romeu, ele que é gerente geral da Corg aqui do Brasil. De Ribeirão Preto para o Portal AgroLink, Lucas Rivas.